Olha, as inscrições para o programa Jovem Candango estão abertas, anota aí, é imperdível, gente, são 1.800 vagas para adolescentes de 14 a 18 anos com renda de meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar de até 3 salários mínimos. Os alunos vão ter formação técnica, né, é prática e teoria, tudo juntinho ali em órgãos do GDF. Entre os benefícios, anota, salário de 516 reais, férias, 13º, vale alimentação de 220 reais, vale transporte, seguro de vida, uniforme e crachá. Só pode se inscrever quem estiver matriculado em alguma escola da rede pública aqui do DF ou bolsistas em colégios particulares, tá bom? E aí, faz como a Glaucia? Como? 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 Entra no site jovencandango.org.br barra inscrição, já tá aí diretora, tá? Você vai colocar no nosso Instagram também, não vai? Arroba Jornal Local BSB.